Ontem foi feriado nacional, dia de Corpus Christi, e os fiéis compareceram na avenida para confeccionar o tradicional tapete. Manifestação de fé e de comunhão a perder de vista. Centenas de fiéis, incluindo padres e diáconos da Diocese de Três Lagoas, trocaram o descanso pelo trabalho neste feriado de Corpus Christi. Sem preguiça, chegaram antes das 7 horas da manhã na matriz da cidade e começaram os trabalhos. A arte segue a extensão da avenida Antônio Trajano até a Capela de Santo Antônio. São 600 metros de desenhos que estampam o tema deste ano, como explica o padre Edi Pereira. Nós, enquanto igreja diocesana aqui, Três Lagoas, com as paróquias da cidade aqui, Três Lagoas, vamos usar alguns temas voltados à Eucaristia, mas também, como a igreja no mundo todo, nós estamos vivendo uma temática a qual nós chamamos sínodo, que é um processo de enculturação, de escuta da sociedade, valores culturais, como também questão de comunhão e participação entre igreja e sociedade. Desde o século XVIII, e vem ao Brasil, então, nesse quesito de, com o tapete, o gesto com vários símbolos, sinais culturais também, que expressam a cultura de uma cidade, conforme a região, mas, a partir de Portugal para cá, vem, então, esse quesito de representar, como o quesito, olha, Cristo vai passar por ali, então, fazendo toda essa preparação, esse quesito cultural, para que, naquele momento da caminhada, os padres e a comunidade possam passar por aquele lugar preparado com muito carinho e arte também. O que é o Corpus Christi? É uma festa que, para os católicos, no mundo todo, celebrada desde o ano 1264, nós reunimos esse dia para fazer essa menção e fazer essa memória da importância da Eucaristia para nós católicos. A decoração dos tradicionais tapetes com os símbolos litúrgicos faz referência ao tema. Os desenhos são decorados com pó de serra, madeira, flores, pedras e as imagens são desenhadas em papel pardo, sobrepostas em tecidos de TNT, que é para facilitar o preenchimento dos desenhos e da limpeza após a procissão. Mas não é só de arte que a celebração de Corpus Christi é feita. O dia é muito especial para os fiéis católicos, que dedicam o dia em adoração ao Santíssimo Sacramento, além da missa e da procissão. Neste dia, na Catedral, na Sagrada do Coração, das 6 horas até as 16 horas, tem lá o momento em adoração, que para nós católicos a igreja fica aberta, então o pessoal vai estar fazendo essa visita à igreja. A cada duas horas tem um público diferente cuidando lá, envolvendo também as cinco paróquias da cidade. Tarde começamos, então, solenemente, após dois anos que a pandemia interferiu em vários lugares do nosso imenso Brasil, nós começamos às 16 horas com a Santa Missa, após a missa, então nós saímos em procissão com o povo que vier ali pela Antônio Tejano até a igrejinha. A Santa Missa terá início às 4 horas da tarde na Catedral Sagrado Coração de Jesus e será presidida pelo Bispo da Diocese de Três Lagoas, Dom Luís Quinup, na companhia de padres e diáconos do município. Ao final da missa, Dom Luís vai conduzir o Santíssimo Sacramento em procissão pela Avenida Antônio Tejano até a Igrejinha de Santo Antônio, onde haverá a bênção do Santíssimo.